Em vez de gerar seu ódio, faz-se criar esplendor É o São João da Tornal, santo lugar que foi distrito De tocador, de viola e de vaqueiro, como grito Mulher, mocotó, de ouro, que sabe dançar bonitinho Eu acho muito bonito ver a gente reunida As bandeiras balançando a praça bem colorida No lugar apropriado pra se festejar a mim É a cidade bonita, mas linda em que eu já vi Toda coberta de fogos, aonde aqui percebi Se no céu for bom assim, eu quero morrer aqui Enquanto um João daqui, tem passados importantes Com orgulhos do município e orgulhos seus habitantes Também orgulhos os turistas e abraçam seu visitar Se Lampião pisou antes do checo, botou as protóis Ele veio antes de mim e eu deixei pra vir depois Que São José não cabia um encontro com nós O São João vem depois, trazendo novo e recados Sem bala, sem capucheira, sem jagoços e de soldados Pois nos fluiam e sombrincam de corações desarmados Falei nos homens amados, mas fora do compromisso Que eu mesmo não sou valente, não tinha um ferrito liço Se o homem tivesse vivo, eu não tinha o que diz Eu só tenho um compromisso de encher meus versos na praça De comemorar com todos, de levantar uma taça Pra o coração sorrir e pra minha alma chegar Deus permita que se faça um São João com esse arquivo De cantador, repetista e sanfoneiro positivo Pra gente ter impressão que um brusagão está vivo O São João é um motivo, porque não é do suposto Mas há prações culturais, deixando o palco composto Também tem comida, tipo a quem quer de todo São João aqui é com gosto, com quadrilha e com sol Desculpe, caro aluno, não sei se lá é maior Campina, ganho, perdoe, mas o daqui é melhor Eu sou o São João maior, quem roube